Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Woo Colecionador e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um review completo da X-Loud da Tectoy Bom galerinha, então agora a gente vai mostrar a X-Loud da Tectoy, isso mesmo é a caixa de som lançada pela Tectoy nessa nova fase e aqui eu vou mostrar pra vocês primeiramente a caixa, um novo visual dela cara, é um design bem legal, ela tem esse alto relevo assim, ela brilha cara, ela tem luz própria, olha que legal, a parte lateral aqui também que ficou muito boa é um papelão bem durinho, bem resistente, um material de qualidade a parte de trás, Tectoy está on aqui, dá um liga aqui que eu achei muito legal essa translucidez aqui, esse alto relevo bem legal a parte de cima também, que é tipo uma alça pra você pendurar, a parte de baixo aqui vem tranquilo eu vou mostrar pra vocês ela funcionando, vai fazer alguns testes vamos tirar ela agora aqui, eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro olha só pessoal, aqui é a caixa de som, ela toda aberta então o que vem dentro da caixa, aqui é a caixa, aqui é o berço da caixa aqui é o manualzinho, aqui é a caixinha X-Loud aqui é um cabo P2-P2 e aqui é uma mini entrada USB então agora eu vou mostrar um pouco do manual olha só, aqui é um manualzinho, eu vou mostrar pra vocês aqui como é bem fácil, bem simples conectar a sua X-Loud aqui é bem simples, hoje em dia poucas pessoas utilizam o manual tudo que a gente precisa a gente encontra informações na internet então eu vou passando bem devagarzinho só pra vocês darem uma lida aí, qualquer coisinha vocês pausem o vídeo aqui só pra vocês verem e vamos lá mostrar a X-Loud funcionando olha só, antes de eu mostrar ela funcionando eu queria falar um pouquinho sobre o acabamento dela e ficou muito legal por sinal vamos mostrar aqui a parte de cima a parte de cima é tipo envelopada tem o logo da Tectoy e os volumes aqui, aqui você liga ela aqui é a parte de microfone que você pode conversar através do seu celular ficou bem legal essa proposta olha só, gente, uma das coisas que eu descobri é que essa caixinha é resistente à água mas calma, antes de eu fazer esse teste eu vou mostrar um pouco mais sobre o acabamento dela olha só, galerinha aqui na parte da frente vem o alto-falante principal dela nas laterais vem o radiador passivo ele que gera os graves essa caixinha é uma caixinha 5.0 e ela tem conexão TWS que dá pra você parear ela com outra X-Loud e fazer um som estéreo bem legal essa função olha só, pessoal uma das coisas que eu venho sempre mostrando aqui no canal são alguns produtos da Tectoy da nova fase como eu já mostrei aqui o novo Mega Drive eu já cheguei a fazer um review do controle 02 da Tectoy o controle M30 o do novo celular da Tectoy que inclusive todos os vídeos do canal do O Colecionador são gravados com o celular da Tectoy e é claro, eu também vou fazer o teste aqui o pessoal tá ansioso pra colocar essa caixinha dentro d'água mas enfim, eu acredito que essa caixinha ela também seja pareável com a Salt Tunes que são as novas caixinhas de som da Tectoy as colecionáveis, isso mesmo tem uma edição colecionável de Salt Tunes e é bem legal, né? inclusive, agora eu vou falar um pouquinho sobre a bateria antes de eu fazer esse teste final rapaz, essa mesa minha não sabe que cor que ela fica bom, essa caixinha, ela tem 5 watts de potência, tá? ela tem uma duração de 8 horas eu fiz o teste a caixinha só durou 7 horas e 49 minutos que foi o tempo que eu deixei ela ligada o dia inteiro fazendo o primeiro teste inclusive, eu deixei conectado na rádio da Tectoy eu baixei pelo aplicativo aí o link tá na descrição inclusive, caras, essa bateria é de 1080 mAh e o que isso quer dizer, colecionador? essa bateria, se fosse pra um celular, seria pouco o celular da Tectoy é uma bateria muito superior se eu não me engano, são de 4000 mAh mas essa bateria, por ela só tocar música só tocar som, não tem aplicativo pra consumir ela cara, ela dura aí em torno de 8 horas agora, sobre o tempo de carregar ela esse daí já é um ponto negativo ela precisa de 4 horas pra carregar de 0 a 100 mas, isso aí não é muita coisa comparado se você ir lá, carregar ela deixar ela num cantinho depois você tem 8 horas de duração então tá aí um ponto positivíssimo dela além do Bluetooth 5.0 ela também tem essa entrada aqui que é onde você carrega ela a parte de cartão de memória e a entrada de P2 o cabo auxiliar aqui pra você estar encaixando aqui na parte de trás olha só, eu vou fazer o teste aqui agora com o cartão de memória eu vou ligar e ela vai reproduzir a última música que foi tocada fone ligado iniciando o cartão de memória isso aí senhoras e senhores chegou agora o momento que todo mundo mais esperava desse vídeo a gente vai testar aqui ao som de Street Shop Rager Zoom para a Mega Drive a gente vai mergulhar a caixinha de som da Tectoy a X Loud dentro desse pote com água aqui e emoções fortes podemos sentir aqui agora então vamos tocar o som aqui tocando Street Shop Rage vamos lá hein será que ela vai aguentar? em 3, 2, 1 estamos vendo? 4, 5, 7 a lata que dói emoções fortes podemos sentir aqui agora funcionando só tirar um pouco da água olha aí olha aí olha aí tá lindo é isso véi e aí e aí e aí e aí e aí Bom, galerinha Então chegamos ao final de mais um vídeo Caras, na hora que eu afoguei essa caixinha de som X-Loud da Tectoy, cara Eu me senti um memo, velho Caralho, eu pensei que ia quebrar, mano A caixinha tá aqui Emoções fortes podemos sentir E tem gente que vai falar No colecionador, você gravou esse vídeo Antes de você afogar ela Não, isso é verdadeiro Ainda vou afogar ela de novo Então liga Vamos afogar aqui Caralho, borracha O que eu tô fazendo? Vamos ver se funciona Olha só, a água caindo E a música não para A Tectoy E é isso galerinha, se vocês quiserem ver mais reviews do 1 Colecionador Já clica no gostei, no curtir, no compartilhar Se inscreva aqui agora no canal do 1 Colecionador Essa daqui é a linha de produtos da Tectoy A nova fase Então, eu vou ficando por aqui Um forte abraço E é nóis Uhul X-Loud O passado É agora Uhul Valeu Ainda tá tocando E ela boia na água Uhul A Tectoy Vául 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 Vául